Os nossos conflitos existenciais são fáceis de resolver quando entendemos o propósito para o qual nós fomos criados. Lutar contra esta realidade é colocar-se insistentemente na contramão da realidade. É você tentar ser aquilo que você não foi programado para ser, não foi criado para ser. Portanto, ainda que você encontre algum tipo de satisfação nessa condição, no final das contas, quando somar tudo o que você fez durante a existência, a conta não vai fechar e você vai ficar em débito e vai sentir sim uma grande decepção consigo mesmo, vai sentir um grande remorso consigo mesmo. Portanto, eu acredito que uma das tarefas mais importantes para o homem é tentar encontrar o propósito de si mesmo, da própria existência. E quanto mais ele demorar para saber que o prazer e a satisfação momentânea não é o propósito para o qual ele foi criado, ele só vai continuar aumentando a carga da frustração que virá. Mais cedo ou mais tarde, ela virá. Claro que aqueles cujas vidas são interrompidas de forma bruta, eles não passam por isso nessa existência. Eles não sentem a frustração e a decepção consigo mesmo. Mas para eles é pior ainda, porque eles vão sentir essa frustração e essa decepção na eternidade. E aí sim, sem nenhum contentamento. Tchau, tchau.